Olá, tudo bem com você? Boa semana, que alegria estarmos juntos aqui mais uma vez, mais uma semana, já é a quarta semana que estamos juntos para estudar o livro de Hebreus. Temos estudado no nosso momento aqui da lição da Escola Sabatina da Igreja do Naspe, Engenho Coelho, você tem estado conosco, temos estudado todo este trimestre o livro de Hebreus e o tema do nosso guia de estudos é Hebreus mensagem para os últimos dias e como você já sabe, sempre que chegamos aqui, desejamos a você as bênçãos do Senhor e Deus esteja contigo, com a tua família, que você estude conosco e cresça bastante no conhecimento da palavra de Deus, mas também na graça do Senhor Jesus, que você seja amplamente abençoado e que aquilo que você conhece e aprende conosco aqui, você transmita na sua igreja, na sua classe unidade da Escola Sabatina ou na sua vida diária, no seu grupo de WhatsApp, com seus amigos, com a sua família de forma presencial, eu sou o pastor Júlio Ribeiro, responsável pelo Ministério da Escola Sabatina aqui da Igreja do Unaspe e hoje nós iremos estudar um tema mais uma vez muito importante, que é o tema Jesus, nosso irmão fiel. Mas antes de entrarmos na temática, de apresentar os nossos convidados, eu queria lembrar você que estamos a cada semana fazendo um sorteio especial e eu vou mostrar aqui a você, o livro do doutor Félix Cortes, Carta aos Hebreus, o autor da fé, que é o livro que acompanha o nosso guia de estudos. Portanto, se você se inscrever em nosso canal, se você deixar o seu like, ativar as notificações quando se inscrever e deixar também o comentário, você vai participar de um sorteio, onde nós iremos sortear ao longo desse trimestre, treze livros, um para cada uma das nossas lições, treze livros e você se for sorteado, você receberá gratuitamente na sua casa. Mas lembrando que para isso, você precisa ativar as notificações, se inscrever no canal, você precisa deixar o seu like aqui, fazer um comentário e também se inscrever nas redes sociais da Igreja do Unaspe e Engenho Coelho. Você vê na sua tela o nosso perfil, siga no Instagram, procure Igreja Unaspe e Engenho Coelho no Instagram, esse é o nosso perfil do Instagram, também aqui do YouTube e você pode nos seguir ali e desse grupo então, que estiver nos seguindo e fazendo essas, esses passos, seguindo esses passos, nós sortearemos. Semana passada, nós já sorteamos o primeiro livro, foi para o nosso querido irmão Zaqueu Pereira e eu queria dizer que a lição número dois, a contemplada foi a irmã Ruth Pereira. Não sei se eles são parentes, mas de qualquer modo a irmã Ruth Pereira foi a contemplada, irmã Ruth, você no final pode entrar em contato conosco, tá bom? Você vai poder enviar um e-mail para nós, nós estamos numa parceria aqui com a livraria digital, livro7.com, que é quem está presenteando aí esse livro para vocês, tá bom? Então você, irmã Ruth, entra em contato conosco através desse e-mail, mande aí o seu nome, uma pequena foto do seu RG para comprovar que a senhora é a senhora, mande o seu endereço também para que a gente possa enviar gratuitamente este livro de presente. O irmão Zaqueu foi o ganhador do primeiro episódio, da primeira lição e a irmã Ruth da lição número dois e nós vamos assim sorteando a cada semana. Hoje ao final da nossa gravação aqui, da nosso estudo, na verdade, nós iremos anunciar o vencedor do sorteio da lição número três, então fique aí ao final, você não pode perder. Eu também gostaria de começar lembrando você de que nós estamos, a partir deste ano, aqui na igreja do Unasco, na lição da Escola Sabatina, fazendo uma lição mais inclusiva. Você já percebeu, está acompanhando a cada semana, que temos na verdade a interpretação em língua brasileira de sinais, libras. Eu mais uma vez agradeço, você vê que está conosco o professor Vilmar, professor Vilmar é professor de língua portuguesa no Colégio Adventista de Mogi das Cruzes, professor Vilmar Deus te abençoe mais uma vez por estar aí investindo o seu tempo e o seu dom para trazer aqui a interpretação para a gente. Mas além disso, na interpretação em libras para os nossos irmãos que são surdos, nós temos também a autodescrição para os nossos irmãos que são cegos e de baixa visão. E eu começo me autodescrevendo, você que já acompanha talvez já saiba, mas você talvez esteja assistindo pela primeira vez. Eu tenho um 79, eu tenho pele branca, eu tenho rosto arredondado, cabelos pretos, cortados bem baixinho com máquina do cabeleireiro, né? Eu peço para passar a máquina número 2. Eu estou vestindo uma camiseta de algodão preta, eu estou usando sobre a camiseta um terno preto, mas num tom um pouquinho mais claro que a camiseta. E atrás de mim, aqui no meu escritório, eu tenho uma parede branca e eu tenho também uma pequena estante na cor marrom com vários livros de teologia. Bom, agora que você sabe como eu sou e o ambiente que eu estou, eu quero avançar aqui trazendo os nossos dois convidados. E são eles, o pastor Bruno Ferreira e o pastor Gabriel Galvani. Estamos repetindo aqui uma dobradinha que fizemos na temporada passada. O pastor Bruno Ferreira e o pastor Gabriel Galvani trabalham juntos aqui no Unaspe, em Giro Coelho. Eles vão poder se apresentar, fazer a autodescrição, mas eu quero começar apresentando aqui o pastor Bruno. O pastor Bruno, ele trabalha como assistente na Proped, ele vai dizer o que é a Proped, prontamente aqui daqui a pouco, que é a Proped do Unaspe. E também ele trabalha ali como gerente na Unasprez, que é a nossa editora universitária. É a imprensa universitária do Unaspe, que ela publica livros, revistas, tanto acadêmicos de teologia, em outras áreas também, livros de professores de teologia, livros que falam de música, de liderança, de administração, de direito. Várias são as linhas de atuação da Unasprez. E o pastor Gabriel Galvani, que depois também vai poder dar as suas boas-vindas, ele é o editor ali da área de livros de teologia. Inclusive, quando fizemos o lançamento do livro Um Profeta Entre Nós, não é? Falando do dom de profecia. Você sabe, também atua ali trabalhando no Centro White, junto ao pastor Renato Estêncio e o pastor Gabriel esteve conosco, falando um pouco sobre a linha editorial do livro e da linha editorial de teologia. Então, pastor Bruno, seja bem-vindo. Pastor Gabriel, eu começo abrindo a palavra aqui ao pastor Bruno, vai abrir o seu microfone, vai poder falar e na sequência, pastor Gabriel também pode se apresentar e logo em seguida, pastor Gabriel falar, fará a oração inicial para entrarmos na temática. Pastor Bruno, muito obrigado, seja bem-vindo mais uma vez para compartilhar aqui algum conhecimento que você tem, eu sei que não é pouco, você estudou esse livro também bastante, não é? O livro de Hebreus e obrigado por trazer esse conhecimento agora para os nossos irmãos e amigos. É muito bom, pastor Júlio, poder estar nesse momento com vocês, né? Todas as pessoas que já acompanham o nosso guia de estudos nesse formato, capitaneado pela Igreja do NASP e a Faculdade de Teologia, junto ao seminário latino-americano. Como você mencionou, eu atuo assessorando a Pró-Retoria de Pesquisa e Desenvolvimento Institucional, também o Escritório de Dades e Métricas aqui do NASP e a editora universitária denominada Unaspress, né? Que atua também o pastor Gabriel. A gente precisa valorizar essa preocupação que a Igreja aqui teve, né? De trazer e se amparar junto, se apoiar ao ministério para que outras pessoas com alguns desafios, né? Relacionados à comunicação pudessem ter também acesso a esse material, né? A interpretação em libras. Indo na direção que você falou da autodescrição para que pessoas com desafios visuais possam também ter uma compreensão do ambiente que a gente está inserido. Eu estou aqui nesse momento no escritório da minha esposa, onde ela dá as aulas dela, então tem vários materiais aqui relacionados à parte de neuropsicologia, né? Livros ali na estante que está atrás de mim. Hoje eu estou com um terno escuro, uma gravata com um tom avermelhado, né? E também tenho a pele caucasiana, branca, o que sobrou dos cabelos também, vamos assim, raspados, né? Então a gente está já entrando na fase já mais avançada aí da vida aí. Hoje eu estou com 38 anos e sem dúvida alguma é um privilégio, talvez o mais importante de tudo é poder estar aqui junto para recapitularmos as escrituras e enxergarmos a palavra de Deus que ela tem para nós nesse momento. Obrigado, pastor Bruno. Pastor Bruno, eu tenho 39, então ele já não tem mais cabelos, eu tenho bem pouco, então a gente tenta esconder aí, né? Deixando bem baixinho, mas pastor Gabriel Galvani tem bastante cabelo, então pastor Gabriel, seja bem-vindo também, suas boas-vindas, sua autodescrição, obrigado por aceitar o convite aqui, um abraço também aos irmãos do Espírito Santo, né? Pastor Gabriel Galvani é lá do Espírito Santo, pastor Bruno, pastor Gabriel de Afonso Cláudio e o pastor Bruno eu sei que é de Santos, se eu não me engano, ou Praia Grande, depois ele me corrige, mas semana passada tivemos com o pastor Adriano Milho e o pastor Vinícius Pettersen, também do Espírito Santo, um de Marataíses, outro de Colatina e agora pastor Gabriel de Afonso Cláudio aqui conosco, né? Então, pastor, seja bem-vindo também, obrigado e a sua autodescrição e suas boas-vindas para os nossos irmãos que nos acompanham. Primeiramente, boas-vindas a todos, né? O prazer é todo nosso estarmos aqui mais uma vez tendo a oportunidade de compartilhar, discutimos um pouco sobre lição. Como já brevemente foi mencionado, eu atuo juntamente com o Bruno lá, mas especificamente na linha editorial, né? Sou o analista editorial responsável pela linha dos livros de teologia, né? E quanto à minha autodescrição, eu estou numa sala bem iluminada, atrás de mim há uma estante com alguns livros e vários porta-retratos familiares, né? Eu estou vestindo um terno cinza claro com uma camisa xadrez com um tom de azul, azul claro e também algumas listras vermelhas. Eu tenho a pele clara, o meu cabelo está com corte médio, uso óculos, tenho o que sobrou de um bigode, um pouco de uma barbinha aqui embaixo, não tenho uma barba tão cheia, então nós usamos os recursos que temos, né? Então, basicamente, essa é a minha autodescrição e é um prazer estar com todos nessa noite. Pastor Gabriel, muito obrigado pela sua autodescrição. Veja, é algo novo para nós, às vezes, mas eu tenho certeza que a gente vai aprendendo junto aqui e vocês sabem da importância disso, né? Da inclusão. Quando futuramente for empregar numa igreja que tem alguma pessoa cego de baixa visão, vocês já estão treinados agora para falar no auditório. Pastor Bruno, por favor. Pastor Júlio, né? Eu me sinto uma realmente bastante sensibilidade, principalmente pessoas que têm baixa acuidade visual, né? Eu tenho uma miopia bem avançada, né? São quase 20 graus de miopia em cada olho e um ceratocone, né? Inclusive tramita hoje no Congresso uma petição para que o ceratocone seja enquadrado potencialmente como PCT. Então, eu sei assim, eu sei o que é estar sem lente e sei dos desafios, né? Não é uma perda total de visão, mas sem lente tem muitas limitações e, sem dúvida alguma, ter outros recursos, ter pessoas preocupadas, talvez, com o nosso bem-estar e trazendo informações, quando a gente não consegue ver, enriquece bastante e traz um certo conforto mesmo, apesar desses desafios, né? Louvado seja Deus. Essa é a nossa intenção, né? A Escola Sabatina, junto com o Ministério Adventista das Possibilidades, o qual também tem o privilégio de servir aqui na Associação Paulista Central, na região da União Central Brasileira e também ali como conselheiro voluntário da Divisão Sul-Americana, realmente preocupado com o bem-estar dos nossos irmãos, né? Que tem algum tipo de deficiência. Obrigado, pastor Bruno, por compartilhar conosco. quem sabe, futuramente, então não seremos do mesmo time, né? Pessoas com deficiência. Eu já estou no grupo, possivelmente aí o senhor também, você também, participar desse grupo futuramente. Pastor Gabriel, por favor, você que, que, que segundo o livro de Levítico também, não poderia ser sacerdote, porque usa óculos, né? Que não me liga nos olhos, só uma história pra outro dia a gente conversar, mas eu fiz essa brincadeira. Faça oração nesse momento, pedindo que Deus abençoe a nós aqui, essa semana, quem está nos assistindo, mas também todos os nossos irmãos, muitos adventistas, outros de outra denominação também, por gentileza. Oremos então. Senhor nosso Deus e Pai, gratos somos a Ti porque temos, neste momento, a oportunidade de nos aproximarmos de Ti através do estudo da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque a Tua revelação foi legada a nós e temos, assim, a oportunidade de conhecer mais sobre o Senhor e a Sua vontade para nós, principalmente em relação ao plano da redenção que Tu tens de maneira grandiosa, desdobrada ao longo da história. Pedimos, em especial, para que o Senhor possa abençoar os nossos irmãos que estão acompanhando essa recapitulação da lição neste momento. Pedimos que o Senhor derrame bênçãos preciosas e grandiosas sobre cada um deles e que eles possam, juntamente conosco, aprender um pouco mais sobre Ti. Acompanhe-nos com o Teu Espírito, guie-nos e ajude-nos a cada dia mais refletir o Teu caráter. Isso é o que pedimos e pedimos no nome do nosso Santo e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, Pastor Gabriel. Então, para entrarmos no tema desta semana, você que nos acompanha, eu quero recapitular aqui que o tema desta semana é Jesus, nosso irmão fiel. Jesus, nosso irmão fiel é o título da lição desta semana. E temos um verso para memorizar, um verso especial e eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no livro, na epístola, na verdade, de Hebreus, capítulo 2, verso 14. Hebreus, capítulo 2, verso 14. Já vai aparecer para você aí na tela, você pode acompanhar a leitura. Hebreus 2, 14. Diz assim, ou para você que não está acompanhando, apenas ouvindo, acompanhe a leitura conosco. Hebreus, capítulo 2, verso 14. Diz assim, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus, igualmente, participou dessas coisas para que, por sua morte, destruísse aquele que tem poder da morte, a saber, o diabo. O livro de Hebreus apresenta, queridos que nos acompanham, no seu capítulo 1, eles apresentam claramente, o capítulo 1 apresenta Jesus como sendo o divino Senhor, criador. Na verdade, os primeiros capítulos de Hebreus têm a preocupação de apresentar Jesus como sumo sacerdote, o filho de Deus, legislador, governante sobre os anjos, alguém que realmente é Deus, está acima dos anjos, é um com o pai, mas que legisla sobre toda a humanidade. Também é dito em Hebreus, no início, que ele é filho de Deus, ele foi gerado por Deus, não no sentido de ser gerado, de ter sido criado, mas ter sido entronizado como filho de Deus, o pai declara que ele é o seu divino filho, mas também nos é dito aqui, a partir do capítulo 2 de Hebreus, que Jesus, ele é também um sumo sacerdote humano, misericordioso. E o livro de Hebreus, ele vem nos apresentando, poucos livros apresentam de forma tão intensa a humanidade e a divindade de Jesus, não é, pastor Bruno? É por isso que a lição dessa semana vem tratando deste tema, Jesus, nosso irmão fiel. A lição de domingo tem como título, é, o irmão como redentor. E eu começo aqui, então, pedindo a pastor Bruno que nos ajude, e eu disse logo no começo, na primeira, na segunda lição, pastor Bruno, que Hebreus tem uma relação muito forte com o livro de Levítico. Assim como Daniel está como base para o livro do Apocalipse, nós encontramos o livro de Levítico no Antigo Testamento, com uma relação muito forte com a epístola de Hebreus. Pastor Bruno, lendo ali Levítico 25, capítulo 25, dos versos 25 a 27, também dos versos 47 a 49, e para você que nos acompanha, eu relembro, nós não iremos ler todos os versos, nós iremos citar todos os versos, porque esperamos que você esteja estudando a sua lição e tendo aqui a gente como um complemento, um comentário à sua lição. Mas, pastor Bruno, baseados nesses textos que eu citei, quem, na verdade, poderia resgatar alguém que tivesse sido perdido, vendido como escravo, ou tivesse a sua propriedade ter sido perdida? Existe uma legislação, existe algum código moral, alguma lei que apresentava alguém como em condições de ajudar uma pessoa que ou perdia uma propriedade do Antigo Testamento, ou que ela mesma havia perdido sua liberdade por ter se tornado escrava? E qual relação isso tem com a declaração, lá de Hebreus, pastor Bruno, capítulo 2, versos 14 a 16? Será que nós somos, pelo menos em parte, parecidos com alguém que se encontra nessa situação que eu disse de Levítico? O livro de Levíticos, ele traz uma situação de vulnerabilidade quando alguém, uma família, quando um indivíduo, sua casa, eles passavam por uma situação de vulnerabilidade, existia a possibilidade de haver um resgatador, uma pessoa que pudesse ajudá-la. A expressão que inicia lá em Levíticos, capítulo 25, versos 25, é se teu irmão. Então, ele já usa essa expressão assim mais próxima e, por isso, aqui no Guia de Estudos, eles resgatam a mesma expressão, né? Já que é utilizada essa expressão teu irmão, mas a gente vê isso se expandindo num círculo mais amplo, dentro do próprio livro de Levíticos, a questão de que a possibilidade de um parente próximo poder ser apresentado como um resgatador. Isso é forte lá no livro de Ruth também, a história fala bem claramente sobre essa relação entre família e aí situações de vulnerabilidade social e alguém amparando, ajudando, resgatando as pessoas nessa situação de vulnerabilidade. Antes da gente chegar, acho que propriamente no irmão como resgatador, olhando para o livro de Hebreus, talvez é importante ver algumas construções dentro do livro até chegar a essa expressão irmão, né? O livro de Hebreus, perdão, ele tem uma introdução bastante singular, né? Teológica forte, talvez o mais perto disso, assim, no Novo Testamento, seja o Evangelho de João, que também tenta começar a sua narrativa com uma apresentação da divindade de Cristo de um aspecto mais teológico, né? Formal, vamos dizer assim, da teologia. Os evangelhos, de maneira geral, eles falam dos eventos e aí, através dos eventos, eles tentam descrever a divindade de Cristo. Só que o Evangelho de João, ele apresenta, de certa forma, um pouco mais esboçado, vamos dizer assim, teologicamente, com elementos teológicos mais abstratos, essa caracterização de Cristo, como verbo, usando algumas outras expressões para trabalhar a divindade de Cristo. E o livro de Hebreus é um co-irmão ali com o livro de João, apesar de ter sido escrito antes, né? O Evangelho de João provavelmente vai ser a última obra neotestamentária a ser escrita ali pelo autor. O livro de Hebreus, mas ele acontece antes. E a primeira personagem, vamos dizer assim, o primeiro personagem do livro de Hebreus é Deus. E ao apresentar Deus, diz lá, né? Havendo Deus. Deus é o primeiro personagem apresentado no livro. E na sequência, ele apresenta a Cristo como filho. Então, Deus não é apresentado como um pai, tipo, explicitamente, denominadamente, no primeiro capítulo. Antes dele ser apresentado como pai, é apresentado a paternidade. Vamos dizer assim, apresenta-se que ele tem um filho. Quando a gente fala de ter um filho, não estou dizendo assim que não é a discussão se Jesus, ele é menor do que Deus. A questão é que o Deus Todo-Poderoso, o Majestoso, que está acima do céu, era conhecido muito fortemente na mentalidade judaica. E agora, o autor do livro de Hebreus, ele tenta dizer que existe um filho que, inclusive, é semelhante ao pai. É a expressão exata do pai. Então, ele fala dessa paternidade, não como uma hierarquização, simplesmente, eu dizer quem é maior ou quem é menor, mas ele tenta mostrar o quanto o filho é semelhante ao pai. Então, o primeiro filho, vamos dizer assim, que é apresentado desse grande pai majestoso é o filho Cristo, que depois vai ser mais esmiuçado e detalhado. Só que essa família celeste, ela não fica circunscrita apenas a esse pai celestial e a esse filho. Existem outros filhos, vamos dizer assim, rebeldes ou perdidos. Inclusive, o capítulo 1 do livro de Hebreus, ele encerra com uma menção de que os anjos são o quê? Eles são ministradores, indivíduos, entidades que estão trabalhando para aqueles que hão de herdar a salvação. Então, de alguma forma, os anjos são apresentados como aqueles que estão trabalhando, focados em quem? Na família perdida de Deus, naqueles que precisam, os filhos que precisam receber a salvação, que precisam ser resgatados. Então, quando ele começa o capítulo 2, propriamente dito, a gente vê, no capítulo 2 de Hebreus, a gente vê ali algumas nuances até chegar nessa proposição de humanos como filhos de Deus e irmãos de Cristo. Primeiramente, existe ali uma descrição sobre aspectos relacionados à salvação. Ele fala sobre a gente ouvir ou não ouvir e fala do testemunho dado por Deus de que Cristo era aquele a ser enviado, tanto por sinais, quanto por prodígios e diversas formas ao longo do seu ministério. E quando ele vai caminhando ali para o capítulo, para o versículo 5 em diante, o livro de Hebreus, ele se apropria de textos que estão lá no Velho Testamento. Ele se apropria de Salmos, capítulo 8, para falar da condição humana. Ele fala do ser humano como alguém, o quê? Como alguém abaixo das condições de vida no, vamos dizer assim, no plano celestial. E Cristo, ele é apresentado como aquele que se sujeita à condição do ser humano. Então, ele não é apenas filho de Deus, o filho de Deus que é apresentado no capítulo 1 em sua divindade, como agora ele passa a ser apresentado como filho de Deus em sua humanidade. Ele vai falando das características humanas de Cristo. Isso torna nós ainda mais próximos de Deus. Se Deus pode ter um filho totalmente divino, isso é claro pela teologia do primeiro capítulo de Hebreus. Só que o capítulo 2 fala que Deus também pode ter um filho plenamente humano. E aí, essa caracterização de Cristo como humano 100%, vamos dizer dessa forma, existem implicações teológicas muito mais profundas. A gente pode discutir isso posteriormente. Mas como Cristo é caracterizado também como um 100% humano, é descrito dessa forma no capítulo 2, então, de alguma forma, a família de Deus não vê problemas de ele ter outros irmãos humanos. Só que a condição desses outros irmãos humanos é diferente da condição de Cristo. E isso também é detalhado no capítulo 2. Inclusive, a encarnação de Cristo é descrita por um papel. Existe uma razão para essa encarnação. Então, Jesus quer fazer o quê? Ele quer ministrar ao homem. Ele ministra através, tanto do aspecto de sumo sacerdote, a gente vê isso mais detalhado e explícito, principalmente a partir do capítulo 5 do livro de Hebreus. Mas a gente já no capítulo 2, percebe claramente o quê? Agora, o ministério do sofrimento de Cristo. O sofrimento, ele é detalhado várias vezes. A gente vai ver isso um pouco mais à frente, nos dias de estudos. E vamos dizer assim, a possibilidade de Cristo se tornar o resgatador é justificada por causa desse sofrimento. O texto, por exemplo, no capítulo 2, o versículo 9 fala, por causa do sofrimento da morte, ele o quê? Ele provou a morte por todos os homens. No capítulo 2, ainda no versículo 10, ele fala, por meio de seus sofrimentos, aí vai falar do aperfeiçoamento, a gente vai ver isso um pouco mais para frente, por isso eu não vou entrar em detalhes agora. No versículo 14 fala, por sua morte, e no versículo 18 fala, naquilo que ele mesmo sofreu. Então, o capítulo 2, ele fala de um irmão sofredor, que vai até a morte. A justificativa para sermos parentes de Jesus, vamos dizer assim, em outras palavras, é o seu sofrimento. Ele partilha dos nossos sofrimentos, isso vai ser dito no capítulo 2, mas ele não só partilha dos sofrimentos que tivemos, ele partilha dos sofrimentos ainda mais intensos, ao ponto de entregar-se na morte, na morte de cruz, para que possamos realmente ser adotados, resgatados por Deus, por toda a eternidade. Então, essa relação de resgatador, ela vai muito mais além do que é explicitado no livro de Levíticos, que a pessoa se dispunha monetariamente, com suas posses, ou fazendo, de alguma forma, algum outro tipo de ajuste para compensar as dívidas do devedor. Cristo, ele entrega a vida em substituição. Então, ele é um resgatador ainda mais profundo do que o resgatador apresentado nos capítulos de 25 de Levíticos, ou em outros textos da Bíblia. É, na verdade, o sofrimento, é, na verdade, a sua morte que permite que ele seja o resgatador, que é um preço que não é pago, ou não é previsto na lei mosaica, vamos dizer assim. Obrigado, pastor Bruno. Se lembrando que essa ideia do Goel, o resgatador, na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento, ela é bem interessante, e você trouxe algumas coisas muito interessantes relacionadas a essa questão do preço. havia um limite, né, que o resgatador humano poderia pagar. E o preço do pecado, somente Cristo poderia. Pastor Gabriel, você vai poder complementar, mas a lição de segunda-feira, e eu lá vou fazer a pergunta, você já pode fazer a ponte. A lição de segunda-feira vem dizendo que ele não se envergonha de chamá-los de irmãos. E aí, apresenta claramente o texto de Hebreus, capítulo 2, verso 11, onde diz que Jesus não se envergonha de nós, de ser esse nosso irmão que o pastor Bruno apresentou. E apesar dele ser um com Deus, ele nos abraça, ele abre a família de Deus para nos receber. E essa solidariedade também é apresentada na lição, em contraste, né, com a vergonha pública que os leitores de Hebreus estavam sofrendo dentro das comunidades cristãs, relatado ali em Hebreus 10, 33. Eu pergunto, pastor Gabriel, lendo Hebreus, capítulo 11, versos 24 a 26, ali são apresentadas algumas decisões tomadas por Moisés, que também é um tipo de Cristo. Mas de que forma essas decisões de Moisés, ali, relatadas em Hebreus 11, elas exemplificam a maneira com que Deus nos trata, ou aquilo que Cristo fez por nós. E se tiver alguma relação que você quiser fazer com os textos de Mateus 10, 2 Timóteo 1 também, Hebreus 13, enfim, o que Deus pede a cada ser humano e o que essas decisões mosaicas, exemplificadas aqui, ou apresentadas no livro de Hebreus, capítulo 11, de que modo elas apresentam de forma mais clara uma tipologia do que Cristo fez por nós. É só, pegando um gancho no final da fala do pastor Bruno, quando eu observo alguns paralelos, como, por exemplo, a lei de resgate que Deus tinha estabelecido para Israel, em um primeiro momento quando nós observamos essas leis, essas possibilidades, nós temos a tendência de uma leitura rápida em imaginar que se tratavam apenas de uma lei cívico, social, no que diz respeito a manter a paridade social, a dignidade entre o povo, mas quando nós observamos a luz do Novo Testamento, vemos a obra de Cristo, nós percebemos quão profunda foi a estruturação que Deus fez com o povo de Israel. Em cada detalhe da vida do povo, havia uma pequena lição, às vezes, não tão completamente desdobrada até nós compreendermos a partir do Novo Testamento sobre como Deus atuaria. E nós vemos, então, que Israel, como um todo, eles eram uma nação e possuíam um sistema de gestão nacional, religioso, cívico, que justamente exemplificava em cada um dos pontos do plano da redenção. Nós vemos esse paralelo, isso só me deixa mais ainda deslumbrado como é que Deus tem conduzido a história, tem conduzido o seu povo, primeiro com Israel, hoje com a igreja, nesse processo de amadurecimento, de instrução e de desdobramento do quê? Do plano da redenção. E já respondendo a pergunta, pastor Júlio, acerca do exemplo de Moisés, o texto colocado pelo autor da lição também se encontra naquela seção que nós chamamos normalmente de Galeria dos Heróis da Fé. e basicamente o Paulo, ao mencionar Moisés, ele faz questão de dizer como Moisés possuía um status, uma situação muito positiva, muito confortável no Egito, mas em prol justamente do bem do seu povo, o povo de Israel, e de certa forma também seguindo os propósitos de Deus, nos quais ele havia se instruído desde pequeno, ele escolheu lançar mão de tudo isso para justamente se identificar com o povo. Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, comenta também que Moisés em outros aspectos ele serve como um tipo de Cristo, e aqui talvez nós podemos também trazer algumas similaridades entre Cristo e Moisés no que diz respeito ao seu esvaziamento. Moisés se esvaziou, ele deixou aquilo que ele possuía, o seu status, o seu conforto, o palácio, justamente para se identificar com as necessidades do povo ao qual ele pertencia. E isso é muito profundo quando nós olhamos para o lado de Cristo. Lá em Filipenses 2, 6 a 8, nós temos um texto que teologicamente ele é muito profundo e tem uma grande linhagem na teologia cristã que é um texto que fala do esvaziamento de Cristo. Lá em Filipenses no capítulo 2, nos versículos de 6 a 8, nós lemos o seguinte, pois ele, no caso Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Existe um termo específico que é a situação quenótica de Cristo, que o verbo grego utilizado aqui em Filipenses é o verbo quenou, que tem a conotação de esvaziar-se, privar-se da sua força e foi justamente o que Cristo fez. Ele sendo Deus, subsistindo a forma de Deus, o que ele fez? Ele se esvaziou, deixou a sua divindade, deixou o seu poder. Para quê? Para se identificar conosco. Isso é muito profundo porque transcende todas as nossas, qualquer possibilidade de nós acharmos que Deus está distante do ser humano, que é um Deus despótico, que não se identifica com as nossas cidades, que não conhece a nossa realidade, principalmente nos tempos em que estamos vivendo. É interessante nós pensarmos nisso porque os dois últimos anos não foram fáceis. E por vezes nós nos vemos postos em situações de aparente desamparo e é importante nós sempre trazermos à mente que, embora muitas vezes nos sintamos desamparados, alheios a qualquer tipo de auxílio, de qualquer tipo de supervisão, sabermos o quê? Que Cristo está ao nosso lado, que Ele está ciente do que está acontecendo. Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso intercessor e Ele passou por tudo isso, Ele sabe, Ele se esvaziou, se esvaziou em nosso lugar, morreu na cruz em nosso lugar e Ele sabe exatamente o que é ser um ser humano. E isso é importante, principalmente quando nós colocamos dentro do contexto mais amplo de Hebreus, porque no primeiro século não era fácil ser cristão, não era fácil. A oposição era bastante grande, era bastante grande, perseguições, opróbio, e aparentemente os irmãos da igreja, das igrejas aos quais Paulo escreveu, eles estavam passando por uma situação de vergonha pelo Evangelho, arriscando muitas vezes abandonar a sua crença, justamente por conta das provações, das dificuldades, pelo fato de ser cristão naquela época, de ser uma posição não muito agradável ou muito favorável pela antissociedade. Então, Paulo justamente traz o exemplo de Cristo como uma forma de fortalecer, de trazer aos crentes a reflexão do seguinte, nós não temos que ter medo ou pelo menos vergonha de sermos cristãos, de seguirmos a Cristo, de mantermos nossa vida em seus caminhos, porque Cristo fez muito mais. O que nós estamos fazendo é um mínimo, porque o nível do esvaziamento, Deus se tornando um homem, um ser humano sujeitando a opróbrio de outros homens, isso não dá para se comparar, é muito grande, é muito distante. Ele era Deus, mas se tornou um ser humano. Então, isso é muito profundo e o fato dele ter se tornado um ser humano e estar próximo de nós, isso traz um alento sem medida. E é importante, creio eu também, que nós sempre buscarmos trazer isso em mente, mantermos isso sempre diante dos nossos olhos, porque isso também serve de lição justamente para nós que convivemos em congregações religiosas, agora trazendo um pouco da temática de Paulo aos filipenses, por vezes nós somos convidados, chamados a dar um passo atrás, a nos desvaziarmos, a suportar algumas coisas em prol da harmonia e o nosso exemplo maior é quem? É Cristo. Amém, pastor Gabriel, muito obrigado, me lembrei aqui, aquela primeira frase de Paulo, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E esse texto que você citou de filipenses, uma melhor tradução dele, porque alguns confundem, ou não entendem, o que quer dizer esse negócio de usurpação? Uma melhor tradução desse texto seria exatamente que Cristo não levou em conta ser igual a Deus, então ele desconsiderou, não é? essa ideia de ser igual a Deus. A lição de terça-feira, pastor Bruno, mas eu acho que você quer complementar, eu vou permitir que você complemente, eu posso já lhe fazer a pergunta, você complementa e depois você já já entra na minha questão. A lição de terça-feira vem falando de carne e sangue como nós, e Hebreus diz que Jesus ele adotou a natureza humana para que pudesse nos representar e morrer por nós. esse é um assunto muito discutido inclusive dentro da igreja doentista, a natureza de Cristo ela era igual a de Adão antes da queda, ela era igual a de Adão pós-queda, a verdade é que Cristo tinha uma natureza própria, o único ser da história que era 100% humano e era 100% Deus, mas esse é o fundamento que nós encontramos no plano da salvação, Jesus ter tomado a nossa natureza, não é? A natureza humana, na verdade, a natureza humana é a base da salvação. Professor Bruno, esse termo carne e sangue que são apresentados aqui, falando da debilidade humana, do que exatamente as passagens que citam carne e sangue, Mateus 16, 17, Gálatas 1, 16, 1 Coríntios 15, 50, e Efésios 6, 12, do que exatamente essas passagens estão falando quando falam das debilidades de carne e sangue? Mas fique à vontade, complemente o pastor Gabriel e depois você pode entrar na temática. você fez talvez as perguntas mais difíceis que poderiam ser feitas para qualquer teólogo adventista, quando fala da natureza de Cristo, realmente a gente teria que ter que sentar e estudar e falar e ter muita humildade com essa temática. acho que esse que é a mais importante. A Unasprez tem um livro para o Zia sobre essa temática. A gente teria que ter muita humildade quando trabalha essa temática, porque, infelizmente, o ser humano em suas limitações, ele muitas vezes acaba se segurando tanto em pressupostos que acaba não enxergando o que Deus quer revelar. O próprio livro de Hebreus é um livro que Paulo ele... Estou dizendo Paulo porque se você quer uma coisa simples para estudar, vai estudar romanos, que já é um pouco difícil. Hebreus é muito mais complexo. Então, você teria que ter um cara com conhecimento vasto de septuaginta, conhecimento vasto de rituais levíticos que estão descritos ali, ecos, vetos tratamentários, escolhas distintas, se eu vou usar a tradução grega numa linha ou na outra. Então, são muitas decisões textuais tão complexas que é difícil encontrar um outro personagem que tenha as características de Paulo para poder escrever esse livro, apesar de ter um debate sobre essa temática. É um livro simples, vai ler Romanos, que é muito mais simples do que Hebreus, que já é um livro que muita gente se perde ali na leitura. Mas o próprio autor do livro de Hebreus já fala que, por incrível que pareça, que ali ele está escrevendo o arroz com feijão. É leite, porque se ele escrevesse de maneira mais profunda, as pessoas não teriam condição de assimilar o que ele ia discutir, não é alimento sólido. E olha que ele passa tangencialmente sobre essas questões, vamos assim, atrás de Cristo, os debates não são intensos, apesar de falar muito sobre a... o que acontece? Ele tenta resgatar mais o que a Bíblia já diz sobre essas temáticas. Eu acho que isso talvez é o mais importante. A gente, muitas vezes, está muito preocupado em dar a nossa interpretação e você pega um autor como o autor do livro de Hebreus, que é um cara que tem uma visão muito profunda das traduções bíblicas que eram ocorrentes em seu período, nas traduções gregas do Velho Testamento. Ele conhecia profundamente a teologia judaica corrente do primeiro século, porque ele usa alguns artifícios hermenêuticos judaicos do primeiro século. Então, assim, ele tem uma compreensão bem extensa sobre a teologia e, ao mesmo tempo, você vê que ele está muito mais preocupado, às vezes, em resgatar o que já foi dito. O livro de Hebreus, ele tem 303 versos. dos 303 versos, pelo menos, 54 deles são recortes do Velho Testamento. Então, a gente, muitas vezes, fica pensando assim, ah, uma pessoa tão preparada quanto o autor do livro de Hebreus, ele está muito mais preocupado em dar a agenda dele? Não. Ele estava muito mais preocupado, às vezes, em valorizar um texto que já havia sido revelado. A expressão falar de Deus é muito ressaltada no livro de Hebreus. A expressão palavra de Deus ocorre 12 vezes. Ele, para ele, é muito importante compreender que não existe muita novidade. Na verdade, Deus já tinha dito tudo aquilo que ele estava resgatando. Ele comenta em cima desses artefatos. Antes de entrar propriamente nessa temática que é mais complexa e difícil, eu queria resgatar um pouquinho do que está no capítulo 2, que eu acho que até ajuda a gente a avançar nessa direção. O capítulo 2, quando ele usa a expressão irmãos, a expressão irmãos, vamos pensar assim, no livro de Hebreus, nada é muito, nada é o acaso. As estruturas, as citações, as expressões, elas são escolhidas de maneira técnica, muitas vezes. E isso traz beleza para o texto. Vamos dizer assim, como se você estivesse numa obra literária com camadas diferentes, com profundidades diferentes. E quando você vai entrando nas camadas literárias mais profundas do livro de Hebreus, você vai percebendo que as escolhas são técnicas, as escolhas não são ao acaso das expressões. Quem usa a expressão irmãos, primeiramente, vamos dizer assim, o autor aponta nessa direção, é o próprio Cristo. é dito no verso 11, no capítulo 2, assim, é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Então, vamos dizer assim, é o próprio Cristo que usa a expressão dizendo, essa é a visão do autor do livro de Hebreus, de que ele não tem vergonha de ser chamado como irmãos. E aí, ele vai resgatar um texto veto testamentário, ele vai resgatar ali o Salmos, capítulo 20, para dizer, dizendo, ao meus irmãos declarei o teu nome. Ou seja, ele vai dizer assim, vamos olhar para o Velho Testamento como uma frase do próprio Cristo dizendo que ele não é, não se envergonha de ser chamado de seus irmãos. Ele pergunta assim, ah, mas aquilo no Velho Testamento, Salmos, no capítulo 22, por que isso daí, o que isso tem a ver com Cristo? Não foi Cristo que disse isso. Cristo não disse as bem-aventuranças, Cristo falou outras coisas, ele não falou Salmos, vamos dizer, dessa forma. Aí que eu falo que falta um pouco de profundidade no livro de Hebreus. As coisas não são à toa, os capítulos não são escolhidos ao acaso, não são seleções de caixinha de promessa, vou lá, pego um texto e ponho lá para enriquecer meu sermão. O que é o capítulo 22? o capítulo 22 de Salmos? É o capítulo que começa assim, o primeiro verso, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Quando a gente lembra desse verso, ou escuta esse verso testamentário de Salmos, capítulo 22, o que vem à nossa mente? Que momento da vida de Cristo vem à nossa mente? Momentos de angústia e sofrimento, que é o que está sendo dito no capítulo 2. Outro verso de Salmos 22, versículo 6, mas eu sou verme e não homem, o pobre dos homens e desprezado do povo. O versículo 7, todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. O versículo 8 do capítulo 22 de Salmos, confiou no Senhor, livre-o, ele salve-o, pois nele tenho prazer. Verso 18 do capítulo 22 de Salmos, repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. E aí, então, o autor, é como se ele deixasse uma pista lá, estamos falando do sofrimento de Cristo, e ele vai, é um salmo messiânico, um salmo que nos lembra o sofrimento de Cristo, e aí ele vai pegar um dos últimos textos ali do capítulo 22, o versículo 22, do capítulo 22 do Salmos, dizer, aos meus irmãos declarei o teu nome, cantarei louvores no meio da congregação. Então, é como se ele pegasse, pra ser bem sincero, a parte bonita do salmo, a parte que menos expressa sofrimento, mas é a parte que fala da relação de irmandade de Cristo para com a humanidade. Então, assim, o material de Hebreus é um material riquíssimo, os textos não são escolhidos aleatoriamente, os textos são escolhidos intencionalmente. E quando a gente chega na discussão sobre a relação de Cristo para conosco, o livro de Hebreus tenta ressaltar claramente, como já foi dito do capítulo 1, que Cristo era plenamente divino, e isso está expresso de diversas formas lá, expressão exata do ser, existem muitas menções, e quando você vai pro capítulo 2, é uma construção que agora vai na outra direção, vai tentar identificar Cristo com a humanidade, profundamente humano, inteiramente humano, só que mesmo na sua humanidade, ele tem distinção dos homens, papéis distintos, missão distinta, características distintas, que são apresentadas em nuances desde o capítulo 2. Vamos dizer assim, aquilo que assemelha a ele, também é o que distingue, ele é tão humano que sofre e que morre, mas a morte dele não é a nossa morte, na verdade, a morte que ele sofre, é uma morte que é para ser o nosso resgate, o pagamento da dívida. Então, ao mesmo tempo que você vê um jogo de palavras de semelhanças, você também vê um jogo de palavras de distinções, e aparentemente, aquilo que está caracterizando o Cristo como igual a cada um de nós, também, vamos dizer assim, em sua obra, em sua missão, em suas características, isso distingue. Isso já começa a acontecer no capítulo 2, que vai usar expressões como o autor da salvação deles. Então, enquanto o Cristo é semelhante, é humano, está sofrendo, está por meio do seu sofrimento, por meio da sua morte, Cristo também agora é apresentado como distinto. O autor da salvação deles, ou seja, a salvação de todo homem, como diz aqui, por todo homem, no final do versículo 9, ou aqui, a salvação deles, incluindo todos os homens. Nenhum dos homens que são apresentados na galeria da fé em Hebreus 11, são iguais a Cristo. A gente vê, por exemplo, essa observação sobre Moisés, o autor do livro de Hebreus, você vê que existe esse esvaziamento, sentimento, existe muito uso tipológico de Moisés para espelhar o que Cristo foi, só que lá no capítulo 11, ele fala assim, escolheu o seu maltratado junto com o povo de Deus, não usa a expressão irmão. junto com seus irmãos hebreus. Aqui não, Cristo fala que ele não se envergonha de se chamar seu irmão, é ele que se apresenta como irmão da humanidade. A palavra irmão, ela só ocorre mais três vezes aqui no livro de Hebreus. E quem começa a utilizar agora ela, a partir do momento que Cristo se apresenta como irmão da humanidade, o autor do livro de Hebreus, a partir do capítulo 13, ele começa a usar a expressão irmãos também. ele fala santos irmãos, assim que ele abre o capítulo 3, depois ele fala tem de cuidado irmãos, no versículo 12 do capítulo 3, e por último lá no capítulo 13 ele encerra rogo-vos ainda irmãos, que suporteis a presente exortação. Quando é engraçado que quando ele vai pegar pesado, quando ele vai dar um puxão de orelha daqui pra frente, aí ele usa a palavra irmãos. Cristo se apresenta como o que não tem vergonha de ser nosso irmão. E aí, quando o Paulo precisa chegar perto da sua audiência, quando o autor do livro de Hebreus precisa chegar perto da sua audiência, pra poder puxar a orelha, aí ele usa a palavra irmãos. Irmãos. Tá junto de vocês. Então, é muito... Só que Paulo não se apresenta, o autor do livro de Hebreus não se apresenta como um irmão da maneira como Cristo é, porque ele não faz o que Cristo faz. Perfeito. Ele não vive a vida que Cristo vive. E talvez essa distinção, a gente fala muito do aspecto soterológico, a gente se preocupa muito, e a Elion White muitas vezes teve muitos cuidados sobre isso, apesar de ter várias citações sobre isso, mas muitas vezes a gente vê o cuidado de Elion White trabalhar em essas temáticas, a temática do próprio Espírito Santo também, ela tem muito cuidado por causa das nossas limitações. Queria encerrar só dizendo o seguinte, se tem uma coisa que claramente é apresentada no livro de Hebreus, é que Cristo é como nós, só que diferente de nós. Para resumir, pastor Bruno, é por isso que a Bíblia o chama de monogueneza, o único da sua espécie, né? Obrigado, pastor Bruno, muito, muito apropriado o que você colocou e eu vou aproveitar um gancho seu. Na lição de quarta-feira, pastor Gabriel, é dito que Cristo ele é aperfeiçoado ou nós, na verdade, somos aperfeiçoados por meio do sofrimento. E Cristo também, de certa forma, e aí a lição, o nosso guia de estudos vem apresentando alguns textos de Hebreus, capítulo 2, e a pergunta que eu lhe faço, qual era o papel do sofrimento, pastor Bruno citou bastante isso, sobre Cristo ter sofrido, mas qual era o papel do sofrimento na vida de Cristo? Qual era a função do sofrimento? Ele é visto como servo sofredor, né? Também, no livro de Isaías, mas qual a função do sofrimento, de acordo com Hebreus? Quando nós falamos do, quando usamos a palavra perfeição, aperfeiçoar, principalmente no que diz respeito relacionado a Deus, esse é um termo muito sensível, porque nós temos, enxergamos Deus como perfeito, como distante do pecado, como aquele que não erra, e nós vemos agora, até agora nós percebemos que Cristo se encarnou, e agora nós percebemos que Paulo também fala que Cristo foi aperfeiçoado na encarnação, e isso é muito incrível, porque nos mostra uma outra face da divindade. Cristo, ele encarnou, é claro, se tornou um de nós para morrer em nosso lugar, essa é uma verdade que todo mundo conhece, todo cristão aceita ela como um fato, Cristo se encarnou para nos resgatar, mas só que a encarnação de Cristo ela também teve uma outra função, porque Cristo ele era Deus, é Deus, sempre será Deus, mas como Deus ele não era plenamente capaz de exercer o papel de mediador, então alguma coisa faltava, ele precisava se identificar de maneira mais profunda com o ser humano, e quando nós vemos o verbo teleio no grego que é utilizado para essa palavra aperfeiçoar, ele tem o sentido de acabar, completar, aperfeiçoar, então Cristo ao encarnar, não só ele veio para morrer por nós, mas também ele precisava de ter uma experiência a mais para que pudesse exercer um papel a mais, não só de cordeiro, mas sim também de mediador, e isso fica um pouco mais claro quando nós vamos ali para Hebreus no capítulo 4, nos versículos 14 em diante, lendo o iniciozinho do capítulo 5, lá nós vemos o seguinte, tendo pois a Jesus o Filho de Deus como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado, acheguemos-nos portanto confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E no capítulo 5, Paulo explicando um pouco sobre a função do sumo sacerdote, do sumo sacerdote, ele explica de tabela também o porquê Cristo deveria ter encarnado, sofrido, e assim ter sido aperfeiçoado, ou seja, ter obtido maior capacidade para interceder por nós. e lá ele diz o seguinte, porque todo sumo sacerdote sendo tomado dentre os homens, isso é importante, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados, e é o que? Capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por essa razão deve oferecer sacrifício, aqui já paro por aqui. Então, por que Cristo? O que Cristo tinha que receber de aperfeiçoamento ao se encarnar para exercer de maneira mais capaz ou mais apropriada a função de nosso Redentor? Ele precisava sentir na pele, mesmo sendo Deus, o que é ser um ser humano. E ao ser tentado como nós, e até de uma maneira muito maior, ao provar aquilo que nós provamos, agora ele se coloca entre nós e Deus. Ele é um homem, então ele também é Deus, mas também é um homem colocado em nosso favor perante Deus. Então ele foi aperfeiçoado também na habilidade, na capacidade de nos representar perante Deus de maneira mais apropriada, porque ele conhece o que nós passamos. Ele sabe exatamente o que é ser um ser humano, o que é passar pela experiência de humanidade. Então, por isso, ele foi aperfeiçoado nesse processo. Isso é muito incrível, porque isso desvenda um pouco e até modifica um pouco da nossa visão de um Deus distante. Cristo é muito mais próximo do que nós imaginamos. E para nos salvar, ele precisou de passar por uma experiência que, como Deus antes de encarnar, ele ainda não havia passado. E teve que passar para então exercer de maneira mais apropriada, mais plena, a função de sumo sacerdote em nosso lugar. para você que nos acompanha, o que o pastor Gabriel colocou aqui agora, e isso tem que ficar muito claro na sua mente, Cristo só pode ser o nosso mediador quando ele deixa de ser no céu Deus, o eterno filho, a segunda pessoa da divindade, e ele se torna Jesus aqui na Terra. Quando ele sai do céu e ele se torna carne a partir do ventre de sua mãe Maria e ele nasce como um ser humano, ele agora sim pode ser o nosso mediador. E dentro desse processo das pessoas da divindade, existem atributos que são específicos a Jesus. Por exemplo, só ele, só o filho das três pessoas da divindade, passará a eternidade preso a um corpo humano glorificado. Experiência que o pai não teve, experiência que o Espírito não teve. Portanto, você que nos acompanha, é importante que você entenda isso. Cristo, ele é aperfeiçoado no sentido de que agora, de forma prática, ele sabe o que é ser homem. Então, não há ninguém que possa dizer que o sacrifício dele não pode ser feito em nosso favor, porque ele se torna homem. Pastor Gabriel, para eu avançar, mas você quer complementar? Pode prosseguir. Não, fique à vontade, por favor. Não, eu só ia mesmo dizer que isso dizia para nós a profundidade da encarnação, né? Porque eu, quando li pela primeira vez esse texto e fui buscar entendê-lo de maneira mais profunda, nós percebemos que a encarnação teve muitos propósitos, né? Não só o propósito da cruz, o propósito de vir aqui revelar, porque eu gosto muito da abertura de Hebreus, porque Cristo também, ele é Deus falando aos homens na forma de filho. Isso tem uma conexão teológica muito profunda com o verbo de João, o Logos, a palavra de João, a luz, a verdade que está entre nós, nos falando sobre o Deus, o Pai, que está oculto de nossos olhos por conta do pecado. Então, é isso, toda essa questão da própria encarnação, da aproximação de Cristo dos sofrimentos humanos, isso só nos faz cada vez mais admirar a Cristo e nos colocar contritos diante do sacrifício profundo, gigantesco que ele fez em nosso favor, né? Amém, essa é a verdade para você que nos acompanha, portanto, você não tem alguém longe, mas você tem alguém bem próximo de você. A lição de quinta-feira, pastor Bruno, e eu vou fazer a pergunta a você, nós estamos chegando ao final aqui do nosso estudo dessa semana, então, eu tenho mais uma pergunta ao pastor Bruno, e vou pedir que nós respondamos, pastor Bruno, o tempo é mais curto dessa vez, e depois eu vou fazer uma pergunta ao pastor Gabriel na lição de sexta-feira, mas pastor Bruno, baseado em Hebreus 12, de 1 a 4, segundo o apóstolo Paulo, e o título da lição é O Irmão como Modelo, segundo o apóstolo Paulo, como devemos correr a vida espiritual, a vida cristã? Como Cristo é nosso modelo, de forma que possamos viver a vida cristã como ele viveu? A gente encontra aqui no trecho do capítulo 12 de Hebreus, do versículo 1 ali ao 4, Jesus apresentado agora como o autor e consumador da fé. A gente muitas vezes não se atenta para certas nuances no texto, mas essa expressão de Cristo ser apresentado como autor não é a primeira vez no livro de Hebreus, né? Está atrelada, as outras vezes que Cristo é apresentado como autor, ele é apresentado como autor da salvação, e isso está atrelado ao que a gente acabou de revisar aqui da lição de quarta-feira, que é ao aperfeiçoamento pelo sofrimento. então as expressões autor da salvação, ela aparece sempre nesse campo semântico, junto a essas expressões, aperfeiçoar ou ter sido aperfeiçoado pelos sofrimentos, né? Para nos salvar. Então, existe um papel claro, soterológico de Cristo distinto do outros seres humanos. Isso é muito claro no livro de Hebreus. Cristo, ele, apesar de ser apresentado no capítulo 2 como identificado conosco, ele é apresentado distinto de nós, e essas expressões de autor da salvação e aperfeiçoamento, elas vão na direção, na verdade, não é de caracterizar como degraus que ele soubeu, mas da sua distinção, né? Que ele se torna distinto do que ele era, plenamente divino apenas, e agora ele tem o quê? Uma outra natureza, como foi bem dito aqui, junto a ele por toda a eternidade, né? Como isso acontece em suas dimensões mais profundas, é um mistério para nós que somos apenas seres humanos. No entanto, quando ele chega, no capítulo dois, ele é apresentado como autor e consumador da fé. E aí existe também, na mesma dimensão, semelhanças e diferenças. Porque o capítulo doze, obviamente, vem depois do capítulo onze. O capítulo onze é uma galeria de pessoas que o quê? Que demonstraram a sua fé. E Cristo é apresentado também em relação à fé. Só que ele é apresentado como autor e consumador da fé. Então, ele não é apenas um modelo a ser seguido. Ele é o cumprimento daquilo que a gente acredita. Então, você vê como isso é intenso, essas similaridades e essas distinções de Cristo ao longo do livro de Hebreus. Isso fica, muitas vezes, dentro das camadas do livro. Cristo, ao mesmo tempo que se apresenta como a referência para a galeria da fé, a plenitude daqueles que caminharam pela fé, ele é o próprio cumprimento das promessas pelas quais eles tiveram fé. A gente pensa isso de maneira muito isolada, como se isso fosse ao acaso. Quem é o primeiro personagem a ser apresentado na galeria da fé? O primeiro personagem é Abel. Abel, muitas vezes, apresentado por nós como quem? Como entre dois irmãos o que é obediente. No entanto, quando ele obedece a Deus, o que ele está fazendo ali? Ele está reconhecendo que, na verdade, ele é um pecador, levando o sacrifício diante de Deus. E o sacrifício de fé que ele leva, através da sua obediência aos reclamos de Deus, oferecendo a oferta, o que, na verdade, ele está fazendo? Demonstrando a sua fé no papel vindouro de Cristo. Então, você vê que a fé que leva aquele homem à obediência, na verdade, é uma forma de maraterializar a expectativa vindoura daquele que é o cumprimento da fé, a consumação da fé que é Cristo. E na galeria nós vemos isso. E muitas vezes, o autor do Velho Testamento, ele vai resgatando nuances na história de Abraão, por exemplo, quando o filho recobrou dos mortos, ele vai pegando várias nuances para tentar pegar alguns gãs e falar, olha como isso aqui aponta para Cristo. Então, Cristo, o seu ministério, ele não é apenas um ministério, referência para o ser humano, ele é um ministério que também consuma a fé do ser humano. Agora, você fala, então, quer dizer que não existe nenhum encargo sobre nós? Na verdade, não. O livro de Hebreus, ele não tem tantas dificuldades que nós criamos quando fala de fé e obediência. Na verdade, para eles, a obediência é uma expressão da própria fé. O capítulo 11, versículo 8, diz, pela fé Abraão quando o chamado obedeceu. E você vê isso muito fortemente. O próprio texto do capítulo 5 que fala de Cristo como autor da salvação, diz lá assim, tornou-se o autor da salvação eterna para quem? Para todos os que lhe obedecem. Nós achamos que a obediência é completamente ausente do plano soterológico, mas não, ela é uma expressão da fé. A fé de que aquela promessa de resgate vai ser cumprida. A gente obedece exatamente porque acredita na promessa, no autor e consumador da fé. A gente não obedece para receber a salvação. A gente obedece porque acredita no autor e consumador da salvação. Essa ideia, pastor Bruno, na mentalidade hebraica, nós com a nossa mente ocidental pensamos, eu tenho fé, por isso eu obedeço. Mas a mentalidade hebraica acontece ao contrário, eu obedeço, por isso eu tenho fé. quer dizer, a obediência já é a demonstração prática da fé, a fé viva, né? E essa questão de a lição vem nos trazendo Jesus como o pioneiro, o pioneiro dessa corrida, dessa caminhada, dessa vida cristã, por isso ele é o nosso irmão e é o nosso modelo. Muito obrigado. A lição de sexta-feira, pastor Gabriel, vem falando sobre o estudo adicional aqui, vem contando uma história, mas eu queria focar numa pergunta para você aqui. Jesus, ele se torna o nosso irmão, ele vem para nos salvar. Por que o ser humano virar as costas para esse irmão, esse resgatador, é uma sentença de morte? Eu gostaria, até antes de responder a pergunta, é que quando a palavra consumador, ela normalmente entra num jogo de palavras de hebreus, que essa palavra consumador também é da mesma raiz utilizada para a palavra aperfeiçoado, também a palavra teleios, ou seja, Cristo foi aperfeiçoado e também aperfeiçoa, leva a cumprimento à nossa própria fé. Isso é muito bonito, essas ligações, me lembrei desse link e não gostaria de deixar de comentar. Mas, em relação à pergunta, pastor Júlio, não há outro caminho, rejeitar esse irmão é a única solução, é a única solução que o ser humano possui na situação na qual ele se encontra. Ele tem sobre si uma sentença de morte que o próprio apóstolo João fala que quem não quis já está julgado, não tem outra saída e a única saída viável para o ser humano nessa situação é justamente se identificar com aquele que se identificou conosco. E não somente se identificar com ele, mas também aceitar todo o ministério que ele tem desempenhado nesse momento por nós para que ele exerça esse ministério e nos traga o quê? Tanto o perdão quanto em seguida a salvação. Então isso é fundamental porque quanto maior o dom oferecido ao ser humano, mais responsabilidade o ser humano tem relação a esse dom. E a rejeição desse dom também tem consequências profundas. o esforço foi muito grande da parte de Deus por nós. Você percebe e nós finalizamos aqui, você que nos acompanha, Cristo ele não só disse como nós deveríamos nos portar, como um bom líder, como um irmão mais velho, ele disse e fez para nos dar o exemplo. Ele veio viver uma vida humana, não pecou e deixou para nós todas as diretrizes de como podemos ser perfeitos biblicamente falando como ele foi. E mais do que isso, como foi dito aqui, até o fato de nós desejarmos ser como Cristo, até o fato de nós conseguirmos andar na trilha que Cristo andou, é algo que vem do próprio Cristo. Ele cria, ele dá fé e ele consuma, ele executa. Por isso é importante que você entenda, você que me acompanha, Cristo, ele é o começo, o meio e o fim da vida cristã. Sem ele não podemos fazer nada, segundo as próprias palavras dele. E é através dele que nós podemos obter vitória na vida cristã. E lembrando que vitória na vida cristã não é uma vida de impecabilidade, porque a santificação é um processo que dura toda a vida. Nós aceitamos a Cristo, somos justificados por ele. Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Ponto. A partir daí, essa aceitação de Cristo e a entrega diária a ele me leva a ter uma vida com ele. Essa vida cristã, isso é santificação. E quando ele voltar de uma vez por todas, tirar de nós a nossa natureza pecaminosa, nós finalmente estaremos livres. Isso se chama glorificação. Pastor Bruno Ferreira, pastor Gabriel Galvani, eu quero agradecer muito a vocês mais uma vez. Júlio, eu quero agradecer também... Um comentário. Sim, por favor, depois não. Isso é uma das coisas que eu mais admiro no texto de Hebreus. Quem tem geralmente essas dificuldades soteriológicas, salvação, santificação, natureza de Cristo somos nós. O autor não tem essas dificuldades. É muito pragmático com relação a essas coisas. Isso fica uma lição, porque muitas vezes nós queremos ser mais sábios que até os autores neotestamentários. Nós queremos muitas vezes dar explicações para coisas que não são explicadas e muitas vezes queremos tirar conclusões de coisas que são muito pragmáticas para eles. A própria questão que você falou da relação entre fé e obediência, um dos textos mais lindos do livro de Hebreus é o versículo 6 do capítulo 11. Ele vem ali depois da história de Abel. Geralmente, a gente reconhece Abel como o cara obediente. Depois, fala da história de Enoque, que a gente muitas vezes também fala como um cara hiperobediente. A gente muitas vezes constrói se ele foi tão bonzinho, tão obediente que ele ganhou o jogo e foi para o céu. E, na verdade, quando ele termina de contar essas duas histórias e o autor tenta mostrar o papel soteriológico nessas duas histórias, Abel se aproximando de Deus com a sua oferta, reconhecimento do pecado e falando que a fé foi o fator determinante para a transladação de Enoque, dizendo que pela fé foi transladada, o autor claramente diz no versículo 6 porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a gente muitas vezes separa como se fossem coisas completamente diferentes. Só que o livro de Hebreus traz uma lição muito difícil que a gente muitas vezes não escuta e por isso que ele reforça tanto ouvir a voz de Deus, ouvir a voz de Deus. O capítulo 4 ressalta isso muito, que qual é a lição? É que o amor de Deus ele é ininterrupto, ele é profundo, ele é eterno pela humanidade. Só que existe uma problemática, não é porque Deus nos ama plenamente, independente do que somos, independente do que fazemos, que nós aceitamos estar em relacionamento com ele. E é isso que o livro de Hebreus tenta trabalhar. A gente vai ver isso posteriormente na aliança. A dificuldade humana é que o amor de Deus mesmo sendo intenso, independente da condição humana, o ser humano muitas vezes escolhe não estar em aliança com ele. E a aliança de Deus muitas vezes trabalha o quê? O processo agora não só de pagar a nossa dívida, quanto também fazer o quê? Promover transformação em nossa vida. É por isso que lá em Hebreus capítulo 8, ele diz, farei uma nova aliança na qual imprimirei as minhas leis na sua mente e no meu coração. Então, a proposta de relacionamento de Deus não é um amor não correspondido em que ele superama do jeito que a gente é e a gente toca a vida e trai a Deus e faz o que a gente bem quer da nossa cabeça. Não, é o contrário. Ele paga a dívida, paga o dano que a gente causou e agora ele se propõe se relacionar conosco num processo de transformação em que ele vai imputar a sua lei em nossa mente, em nosso coração, não mais em tábuas de pedra, como é dito no período mosaico. E acho que essa lição fica pra nós. Muitas vezes a gente fica tão preocupado com as interpretações que a gente acaba criando distorções e Deus, no fim das contas, ele quer ter relacionamento com a gente. E a gente esquece o principal de se aproximar-se dele através da fé. Ele se aproxima de nós para nos salvar e a gente se aproxima de Deus quando a gente se abre pra fé. Amém. Amém, pastor Bruno. Muito obrigado. A gente realmente precisa... É importante a teologia, o estudo, mas conhecer o autor dessas fés é muito mais importante, o próprio Cristo. Mas eu queria agradecer muito ao pastor Bruno, também agradecer a sua esposa, a doutora Naomi. A professora Naomi trabalha também aqui no Unaspe. Agradecer ao pastor Gabriel, a sua esposa também, a professora Maria Júlia, que é a nossa secretária, a nossa tradutora do Centro de Pesquisas, Ellen White. Muito obrigado a vocês. Eu desejo que vocês continuem trabalhando pra Cristo. Eu sei que o pastor Bruno está trabalhando, o pastor Gabriel está de férias, mas mesmo assim, se dispôs, mesmo em viagem, a estar conosco aqui. Muito obrigado. Deus abençoe vocês grandemente. E antes da oração final, eu queria dizer pra vocês, nós já sorteamos o primeiro livro na semana passada para o Zaqueu Pereira, na verdade, na semana passada, exatamente, fizemos o sorteio do primeiro livro. Hoje, no começo, fizemos do segundo, não é? Foi pra nossa irmã Ruth Pereira. E eu queria anunciar aqui, amigos, antes da oração final do pastor Bruno, a vencedora, uma outra irmã, deste livro, do terceiro livro, é Carta aos Hebreus, o autor da fé. Como eu disse, nós temos uma parceria, um presente da editora Livro 7, para você dar a livraria, digitar o livro 7, e a vencedora, a pastor Bruno e o pastor Gabriel, é a irmã Rosângela Lázara. Rosângela Lázara, que nos assiste, nos acompanha. Então, Rosângela, parabéns, você ganhou ali o terceiro livro, livro auxiliar da lição da Escola Sabatina, Carta aos Hebreus. Entre em contato conosco, tá bom? Na verdade, com a livraria, diretamente, mande o seu nome completo, mande o seu RG, uma cópia ali, uma foto, para que você receba gratuitamente esse prêmio, o terceiro livro aí, agora, cada semana, na lição número 5, sortearemos o quarto livro, na lição número 6, o quinto livro, e assim vamos compartilhando essa bênção com você. Temos a lição da Escola Sabatina agora, com autodescrição, com interpretação em livros, com presente também, para que você nos acompanhe. Eu sempre lembro você de seguir as nossas redes sociais, siga-nos, inscreva-se, marque ali, deixe seu comentário, deixe um like também, e se você tiver alguma dúvida, precisar de alguma coisa, quiser falar com a gente, pode mandar o seu e-mail, a gente entra em contato com você também, tá bom? Pastores, muito obrigado, pastor Bruno, encerre este momento com uma lição, com uma oração, perdão, pedindo que Deus, mais uma vez, abençoe a nós, a quem nos assistiu, como eu tenho certeza que já foi abençoado para todos que aqui nos acompanharam, por gentileza. Oremos. Santo Deus, obrigado por esse momento muito importante que conseguimos, pelo menos, desbravar algumas das camadas desse livro bíblico riquíssimo, que é o livro de Hebreus. Obrigado, porque na tua palavra, tesouros inesgotáveis, cada leitura, cada reflexão, cada momento de estudo, nos permite extrair novas pedras preciosas, que o Senhor nos ajude a ter intensidade em nossa busca pela verdade, pela palavra de Deus, e que essa busca pela tua palavra possa nos aproximar de ti, nos permitir ter um relacionamento profundo e intenso. Obrigado, porque o Senhor decidiu fazer todos os esforços necessários em prol da nossa salvação. Como miseráveis somos nós, pecadores, falhos, com limitações, mas temos o acolhimento do Deus Pai e do Espírito que não se envergonha, e do Filho que não se envergonha de ser chamado irmão conosco. Ajuda-nos a reconhecer tão grande esforço. Suplicamos isso em nome daquele que é o sumo sacerdote, Cristo Jesus. Amém. 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 Amém.